MB Divulgações, o Moral da Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Música Xaveco da Bahia, olha o piseiro. Perdi o tempo da minha vida dando amor pra ela. Sabe o que eu ganhei, o que é que me espera. Quatro cajus, dez limões e um litro de cachaça amarela. Oh, rapariga, nunca me vi o que eu tô bebendo. Nunca sofri o que eu tô sofrendo. Dessa mulher com a minha vida. Oh, rapariga, nunca me vi o que eu tô bebendo. Nunca sofri o que eu tô sofrendo. Dessa mulher com a minha vida. Oh, rapariga, nunca me vi o que eu tô bebendo. Nunca sofri o que eu tô sofrendo. Dessa mulher com a minha vida. Oh, rapariga, nunca me vi o que eu tô bebendo. Nunca sofri o que eu tô sofrendo. Dessa mulher com a minha vida. Oh, rapariga, nunca me vi o que eu tô bebendo. Oh, rapariga, essa mulher é judia de mais da gente. Oh, trem. Oh, rapariga, nunca me vi o que eu tô bebendo. Oh, rapariga, nunca me vi o que eu tô bebendo. Já quer marcar um off comigo no meu triplex. Tá disponível em casa, só esperando um alô. Mandei coraçãozinho, já me chamo de amor. E você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca dela e você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca dela e você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca dela e você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca dela. E a novinha que mandou mensagem pra mim no direto. Já quer marcar um off comigo no meu triplex. Tá disponível em casa, só esperando um alô. Mandei coraçãozinho, já me chamo de amor. E a novinha que mandou mensagem pra mim no direto. Já quer marcar um off comigo no meu triplex. Tá disponível em casa, só esperando um alô. Mandei coraçãozinho, já me chamo de amor. E você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca dela e você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca dela e você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca dela e você só, sequência de pentada na gerente. Só, botada firme na pepeca. Chama, chama, chama no piseiro É o chaveco da Bahia É o piseiro de farei A casa tá vazia, tão sem graça Sem você aqui Eu fico perdido quando saio do banho pra dormir Vou na geladeira e pego um vinho só pra distrair Tudo só aumenta, quanto mais eu bebo eu te quero aqui Baby, volta pra mim Volta pra mim Só restou saudades Dentro do meu quarto eu não quero ficar Ficou na lembrança Aquele seu jeito de me conquistar Da mente nossa Tá tatuado no meu coração A casa tá vazia, tão sem graça Sem você aqui Eu fico perdido quando saio do banho Eu fico perdido quando saio do banho pra dormir Tô na geladeira e pego um vinho só pra distrair Tudo só aumenta, quanto mais eu bebo eu te quero aqui Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Volta pra mim Só restou saudades Dentro do meu quarto eu não quero ficar Ficou na lembrança Ficou na lembrança Aquele seu jeito de me conquistar Só restou saudades Dentro do meu quarto eu não quero ficar Ficou na lembrança Aquele seu jeito de me conquistar Da mente não sai Tá tatuado no meu coração Taxista, perdi meu amor Te peço por favor Ainda bem que o senhor chegou Perdi meu carro Ela levou tudo que tinha direito Mas tudo não é nada Pior foi o estrago que ela me fez Não tem jeito não Isso é traição Ela levou tudo e ainda roubou o meu coração Não tem jeito não Não existe saída Ela sabe o meu ponto fraco E mais uma vez eu vou ter recaída Xabeco da Bahia ao vivo Perdi meu carro Perdi meu carro Ela levou tudo que tinha direito Mas tudo não é nada Pior foi o estrago que ela me fez Não tem jeito não Isso é traição Isso é traição Ela levou tudo e ainda roubou o meu coração Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não existe saída Ela sabe o meu ponto fraco E mais uma vez eu vou ter recaída É um piseiro apaixonado Até quando você vai ficar só enrolando Até quando você vai ficar só enganando Uma pessoa que não se arrepia Você não consegue chamar de amor É porque não me esqueceu E ainda não me supirou Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Aceita Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Aceita Aceita que nós vence Chameco da Bahia ao Vitor Do parceiro que o chefão, do compositor moral Até quando você vai ficar só enrolado? Até quando você vai ficar só enganado? Uma pessoa que não te arrepia Você não consegue chamar de amor É porque não me esqueceu Ainda não me superou Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Aceita Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Aceita Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Você ama eu, não ama ele Aceita Você ama eu, não ama ele Cê ama eu, não ama ele Cê ama eu, não ama ele Aceita, aceita que dói menos Na peca da Bahia Falando de amor Alô, paixão Chame a cor da Bahia falando de amor Eu sou meia-noite, meia Em algum instante você chega E toda noite vem aqui me amar Atrás do que ele não consegue te dar E tá ficando sério o nosso amor Se você não vem aqui, viver é um pouco Já virou rotina, a gente combina Traz que o tubo é virando a esquina E esse amor gostoso Romance e perigoso Você só faz comigo, não faz com o outro E esse amor gostoso Romance e perigoso Você só faz comigo, não faz com o outro É por isso que na madrugada você vê de novo É só meia-noite, meia Em algum instante você chega E toda noite vem aqui me amar Atrás do que ele não consegue te dar E tá ficando sério o nosso amor Se você não vem aqui, viver é um pouco Já virou rotina, a gente combina Já escuta o Uber virando a esquina E esse amor gostoso Romance e perigoso Você só faz comigo, não faz com o outro É por isso que na madrugada você vê de novo Meu parceiro Miro e a Dega Fênix Essa aqui é pra maltratar o fígado, viu? Aô, paixão! Oi, tudo bem, meu bebê? O que faz de bom? Só estou passando para te dizer Que eu sonhei com você Eu preciso saber O que tem na tua boca Que vontade louca De te beijar e te dizer Que eu chonei em você Não tem como esquecer Do sorriso bobo Da sua proposta E dormir com você E agora como é que faz? A gente se entrega ou deixa pra lá E agora como é que faz? A gente arrisca e deixa o amor falar E agora como é que faz? A gente se entrega ou deixa pra lá E agora como é que faz? A gente arrisca e deixa o amor falar Não custa tentar E é chameco da Bahia ao vivo Oi, tudo bem, meu bebê? O que faz de bom? Só estou passando para te dizer Que eu sonhei com você Eu preciso saber O que tem na tua boca Que vontade louca De te beijar e te dizer Que eu sonhei em você Não tem como esquecer Do sorriso bobo Da sua proposta E dormir com você E agora como é que faz? A gente se entrega ou deixa pra lá E agora como é que faz? A gente arrisca e deixa o amor falar E agora como é que faz? A gente se entrega ou deixa pra lá E agora como é que faz? A gente arrisca e deixa o amor falar Não custa tentar Já tá visualizando os meus estados Acho que já cansou e que tá chato Nem lembro tanto tempo para perceber Eu sou a responsável dos seus porquês Por que que não me esquece? Por que que sente falta? Por que essa vontade louca de beijar minha boca E tirar minha roupa Eu vou te explicar e eu vou responder por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê E pode detectar, mas sempre vem me ver por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Tá visualizando os meus estados Acho que já cansou e que tá chato Nem lembro tanto tempo para perceber Eu sou a responsável dos seus porquês Por que que não me esquece? Por que que sente falta? Por que essa vontade louca de beijar minha boca E tirar minha roupa Eu vou te explicar e eu vou te explicar Eu vou te explicar e eu vou responder por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê E pode detectar, mas sempre vem me ver por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê E pode detectar, mas sempre vem me ver por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Que audácia é essa sua? Como tem coragem de mandar mensagem querendo voltar? Só pode ser mentira, é muita ironia Vou te bloquear Caí no seu jogo de tanto perder Aprendi a ganhar Pra mim tanto faz se você tá bem ou se está sofrendo Não vou mais me humilhar, tá querendo voltar Vai ficar querendo Me libertei Desapeguei Resolvi mudar Tô solteiro de novo Curtindo a vida Do passado eu não quero lembrar Tô em outro patamar Chama no sucesso Alô Janine da Corneão Já fiz aí, menino E audácia é essa sua? Como tem coragem de mandar mensagem querendo voltar? Só pode ser mentira, é muita ironia Vou te bloquear Caí no seu jogo de tanto perder Aprendi a ganhar Pra mim tanto faz se você tá bem ou se está sofrendo Não vou mais humilhar, tá querendo voltar Vai ficar querendo Me libertei Desapeguei Resolvi mudar Tô solteiro de novo Curtindo a vida Do passado eu não quero lembrar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Me libertei Desapeguei Resolvi mudar Tô solteiro de novo Curtindo a vida Do passado eu não quero lembrar Tô em outro patamar Ah, 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 ah E se eu não te quero mais, seria feliz isso pra sempre O seu orgulho não te deixa enxergar, que tá faltando eu aí nesse lugar Chamar do coração, se não me quer então olhar no meu olhar Me diz que não sente saudade de deitar, aqui no meu colchão Me diz que não Volta meu amor, todo mundo sabe que eu não vivo sem você aqui Assume de uma vez que tu é arriado os quatro pneus que tu não vive sem mim Volta meu amor, todo mundo sabe que eu não vivo sem você aqui Assume de uma vez que tu é arriado os quatro pneus que tu não vive sem mim Oh, 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 e tu não vives sem mim Oh, 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 e tu não vives sem mim E a chaveco da Bahia é o vivo O seu orgulho não te deixa enxergar E tá faltando eu aí nesse lugar Chama do coração Se não me quer então olha no meu olhar Me diz que não sente saudade de deitar Aqui no meu colchão Me diz que não Tu volta meu amor Todo mundo sabe que eu não vivo sem você aqui Assume de uma vez Que tu é a ria dos quatro pneus Que tu não vives sem mim Volta meu amor Todo mundo sabe que eu não vivo sem você aqui Assume de uma vez Que tu é a ria dos quatro pneus Que tu não vives sem mim Oh, 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 oh E tu não vive sem mim Eu sei que tu não vive sem mim Chama do sucesso, vá! Deixa o beco da Bahia Só que eu tô na cidade, mas vim pro interior A pressão é diferente, é pra lá que eu vou Tem paredão num reboque, cervejinha no grau Aqui é tudo na fartura, aqui ninguém passa mal Quando a poeira subir, todo mundo tá sabendo Vai começar o piseiro e o couro já tá comendo Bora, 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 curti o piseiro Bora, 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 curti o piseiro Barra no interior, é o verdadeiro desmateiro Barra no interior, é o verdadeiro desmateiro Bora, 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 curti o piseiro Bora, 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 curti o piseiro Barra no interior, é o verdadeiro desmateiro Barra no interior, é o verdadeiro desmateiro Só que eu tô na cidade, mas vim pro interior A pressão é diferente, é pra lá que eu vou Tem paredão no refoque, tem cervejinha no grau Aqui é tudo na fartura, aqui ninguém passa mal Quando a poeira subir, todo mundo tá sabendo Vai começar o piseiro e o couro já tá comendo Bora, 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 curte o piseiro Barra no interior é o verdadeiro desmanteiro Barra no interior é o verdadeiro desmanteiro Bora, 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 curte o piseiro Bora, 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 curte o piseiro Barra no interior é o verdadeiro desmanteiro Barra no interior é o verdadeiro desmanteiro Chama, chama na volta Chaveco da barriga, bebê A pressão é diferente Olha o piseiro Chaveco da barriga, é o piseiro diferente Mensagem chegou, pedindo minha localização Hoje vai pessoa, desfobida, sem medo pro chão Ele não dá o amor que ela quer E o que ela quer eu tô dando dobrado Na sala, no chuveiro e no quarto Ela enrola um boy pra correr pra minha casa Porque a nossa transa é massa Porque a nossa transa é massa Ela me morde e me arranha com a naranja de caixa Porque a nossa transa é massa Porque a nossa transa é massa Por isso que ela não me larga Mensagem chegou, pedindo minha localização Hoje vai ter show, desfobida, sem medo pro chão Ele não dá o amor que ela quer E o que ela quer eu tô dando dobrado Na sala, no chuveiro e no quarto Ela enrola um boy pra correr pra minha casa Porque a nossa transa é massa Porque a nossa transa é massa Ela me morde e me arranha com a naranja de caixa Porque a nossa transa é massa Porque a nossa transa é massa Ela enrola um boy pra correr pra minha casa Porque a nossa transa é massa Porque a nossa transa é massa Ela me morde e me arranha com a naranja de caixa Porque a nossa transa é massa Porque a nossa transa é massa Por isso que ela não me larga